A Sílvia plantou tomateiros e está a estudar as suas alturas. Eis os dados. O tomateiro de tomate redondo mede 3 decímetros e 1 quarto. O de tomate xuxa mede 2 decímetros e 7 oitavos. E o de tomate cereja mede 3 decímetros e 1 meio. A pergunta que nos colocam é qual é a diferença entre as alturas dos tomateiros de tomate redondo entre as alturas dos tomateiros de tomate redondo e este aqui, o de tomate xuxa? E o tomateiro de tomate xuxa? Querem que descobramos a diferença entre estas duas alturas? O tomateiro de tomate cereja era desnecessário para este exercício. Então queremos encontrar a diferença entre estas duas alturas. Por isso vamos subtrair o número menor deles ao maior. Portanto, vamos ter de calcular 3 e 1 quarto menos 2 e 7 oitavos. Gosto de começar por converter ambos em numerais mistos. Por isso vamos começar... Desculpem, já são numerais mistos. Gosto de converter ambos em frações impróprias. E assim é que é. 3 e 1 quarto é o mesmo que 3 mais 1 quarto. Ou seja, 12 quartos. 12 quartos mais 1 quarto. Isto é o mesmo que 3 e 1 quarto. A isso vamos subtrair 2 e 7 oitavos. 2 e 7 oitavos é o mesmo que 2 mais 7 oitavos. Portanto, é o mesmo que 16 sobre 8 mais 7 sobre 8. Isto é basicamente o que queremos calcular. Agora, quanto é 12 quartos mais 1 quarto? É 13 quartos. 13 sobre 4. E quanto é 16 oitavos mais 7 oitavos? É 23 sobre 8. Portanto, fica menos 23 sobre 8. Agora, vamos subtrair uma fração à outra. Porém, temos denominadores diferentes. Não podemos fazê-lo se não tivermos o mesmo denominador. Qual é o mínimo múltiplo comum destes dois denominadores? De 4 e 8. Qual é o menor número divisível por 4 e 8? Bom, 8 é divisível por 8 e também é divisível por 4. Se conseguirmos reescrever 13 sobre 4 com o denominador 8, já está. Vamos tentar fazer isso. Vamos escrever ambas as frações com o denominador 8. Esta já tem denominador 8. Vamos reescrever 13 sobre 4 com 8 como denominador. Para chegarmos de 4 a 8, temos de multiplicar o denominador por 2. Para não alterarmos o valor da fração, também temos de multiplicar o numerador por esse valor. Temos de o multiplicar por 2. Ficamos, então, com 26 sobre 8. E a 26 sobre 8, vamos subtrair 23 sobre 8. E isto passará a ser algo sobre 8. 26. 26 menos 23. Menos 23, que é igual a... Podem começar a rufar os tambores. 26 menos 23 é 3. Portanto, 3 oitavos. A diferença de altura entre o tomateiro de tomates redondos e o de tomate chucha é 3 oitavos. A unidade com que estamos a trabalhar é o decímetro. Portanto, é 3 oitavos de decímetro.